Pajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Legenda Adriana Zanotto No relógio digital da Rádio Tabajara, 14 horas e 4 minutos, começando a edição de hoje do programa Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Pós-Nova República, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e coletivo de jornalistas Novos Rumos com parceria do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana, com produção e apresentação de Dalmo Oliveira, Beto Palhano, Fábio Mozar, as suas ordens e Marco Veloso. Daqui a pouco vamos conversar com Celeste Fonseca, nossa entrevista, aliás, Celeste Pessoa, que é a nossa entrevistada de hoje, ela que é da cidade de Itabaiana do Norte, de onde vem outra figura ilustre, o nosso companheiro escritor, o acadêmico presidente da Academia Sumatogrossense de Letras, Reginaldo Araújo, que também falou para o programa. Tudo isso hoje na edição do Alô Comunidade, o único programa temático sobre comunicação comunitária transmitido por uma rádio pública e retransmitido por mais de 10 rádios comunitárias espalhadas na Paraíba, além de rádio web, serviço de som, blogs e sites como o nosso www.radiozumbijp.blogspot.com. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. E conosco em cadeia as seguintes rádios comunitárias. Rádio Universidade do Jardim Veneza, Alquimista de Muço Mago, Voz Popular de São Rafael e Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó. Também conosco a Associação Cactus de Mandacarô e Rádio Web Porto do Capim em tempo real, transmitindo aqui sobre a coordenação do jornalista Dalmo Oliveira. Também transmitindo esse programa Difusora Central da cidade de Guriem e Rádio Acauã de Aparecida no Alto Sertão da Paraíba. Conosco ainda, Rádio Quebra, Amade Cabedelo, Araçada, Cidade de Marí, Rádio Umbu de Umbuzeiro, Casa Branca de Bahia, Rádio Comunidade Geral de Guarabira, que agora se chama Rádio Nordeste FM da Cidade de Guarabira. Também conosco de Pilar, a cidade do meu compadre Evânio Teixeira. Quem nos retransmite lá é a Rádio Verdes Mares de Pilar. E você pode nos seguir através do Twitter, arroba Alô Comunidade PB e telefone pra gente aqui agora, interagindo com o programa Alô Comunidade, pelo telefone 3214-7796, 3214-7797. Meu nome é Fábio Mousar Aissu Exordes, aqui no time da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, com meu compadre Dalmo Oliveira, um comunicador talentoso, que daqui a pouco ele vai dar o boa tarde comigo no Batente Hoje. E eu quero pegar logo o boa tarde da nossa amiga Celeste, pessoa. Boa tarde Celeste, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, boa tarde Fábio Mousar, boa tarde a todos que estão escutando o Alô Comunidade. Boa tarde a todas as pessoas, meus amigos do Face, que também me curtem, compartilham minhas coisas lá no Face. E boa tarde Itabaiana, meus amigos de Itabaiana. E boa tarde Paraíba. Deve ter muita gente escutando a gente nessa hora, viu? Será, com certeza. Muita gente já confirmou que está na escuta do programa através da internet, no site da Rádio Itabajara. Minha comadre Zora Lira, que já esteja aqui conosco. Grande figura. Cantando aqui, cantando e agradando a plateia. Nossa companheira Margarete Bandeira, um abraço, um alô pra você. Jandir Osório Cândido, tu conhece? Osório Cândido, conheço demais. Está escutando você, viu? Um abraço Osório Cândido, para você, meu amigo. Aqui a gente não manda alô, manda abraço não, a gente manda alô. Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, dona Dorinha, dona Zezé, o meu ocupado Lourenço Paiva lá de Itabaiana também, que está escutando pela internet. E Socorro Almeida, conhece? Socorro Almeida, alô, Socorro Almeida, um beijo para você. E alô mais para quem, Celeste? Alô, alô para Margarete Lígia. Alô, alô para todas as pessoas de Itabaiana, alô para Sander Lí, alô para Palhano, um alô para todos que estão escutando a nossa rádio aqui. E também um alô para a Alemanha, viu? Alô para a Alemanha. É, porque tem uma moça, uma amiga da gente que está na Alemanha e está escutando a gente pela internet. Chama-se Elia Santos. Elia Santos, um alô para você, minha amiga. Um beijo imenso para você. Saudades. E em Itabaiana tem Beto Lucena, tem também Jace Beto lá do Ponto de Cultura Canteca de Ninar. Tudo lá, o pessoal de Itabaiana, está tudo na escuta do Alô Comunidade, viu? Esse programa tem, sabe, Celeste, esse programa a gente fez aqui uma pesquisa Ibope. O Ibope deu 13% de audiência do programa, sabe? Pesa boa. E também tem os que nos ouvem pela internet e através das rádios, dessas rádios comunitárias, do serviço de som, difusora, pela Paraíba toda, o que dá uma média de 9 mil, 10 mil ouvintes, está certo? Fora o público da internet, está certo? Muito bom. E é uma grande responsabilidade a gente falar para esse público todo, não é não? É verdade. E durante a semana o programa fica rolando na rádio web Porto do Capim. Falar nisso, eu tenho aqui uma matéria sobre a rádio web que saiu no jornal Contraponto de ontem, não foi não? Foi. Edição de ontem, 5 a 11 de setembro. A rádio web comunitária Porto do Capim que está transmitindo agora o programa em tempo real, o programa Alô Comunidade. A primeira rádio web comunitária do Brasil se encontra na Paraíba, justamente aqui em João Pessoa, na ladeira da Borborema. E essa iniciativa inédita é da jornalista Edleide Vilaça. Ela é autora da tese de mestrado que deu origem a essa rádio web, rádio comunitária do Porto do Capim, que foi inaugurada semana passada pela reitora da UFPB, dona Margarete Diniz. E essa rádio tem o estúdio no ateliê multicultural Elionai Gomes. A Edleide, ela disse que para criar uma rádio web que agregasse a comunidade acadêmica a alguma comunidade local que aceitasse instalar um veículo de comunicação para trabalhar as suas demandas socioculturais e ambientais. E ela escolheu justamente a área do centro histórico ali no Varadouro, homenageando com o nome da emissora comunitária, a rádio web Porto do Capim, aquela comunidade lá que já está se entrosando com a rádio, já está tomando conta, já faz parte do conselho gestor da rádio e está fortalecendo a vida ativa daquela região da cidade de João Pessoa com os moradores, os agentes culturais, o pessoal dos movimentos sociais, as organizações todas que estão trabalhando já com essa rádio, certo? na perspectiva de fortalecer e desenvolver aquele espaço lá do centro cultural de João Pessoa através dessa rádio web Porto do Capim. Boa, 12 horas e 12 minutos e anunciando hoje o nosso mais recente parceiro nesse projeto de comunicação alternativa, que é a rádio alternativa de Caldas Brandão, que é do nosso companheiro radialista Sérgio Tiago, transmitindo esse programa para Caldas Brandão. A gente quer dar um alô especial para o pessoal lá no programa de hoje. Caldas Brandão é uma cidade que fica na micro região de Itabaiana, tem umas 6 mil habitantes lá e o povoado pertencia ao distrito de Pilar e passou a chamar a Caú e depois passou a se chamar Caldas Brandão e finalmente perdeu a sede do município, ficou sendo Cajá e Caldas Brandão talvez seja a única cidade paraibana ou talvez o Brasil, que perdeu a história de ser cidade e passou a ser povoado, distrito, né? E o nosso parceiro Sérgio Tiago daqui a pouco vai ligar para o alô, ele disse que vai ligar para a gente aqui. A gente está esperando o contato da rádio alternativa de Caldas Brandão. E o programa, é porque o programa Alô Comunidade, ele tem esse objetivo principal que é de integrar os projetos de comunicação, os pequenos projetos, as difusoras, as rádio comunitárias da Paraíba para dar espaço, para veicular as notícias que saem lá das comunidades e não aparecem na medida convencional, tá certo? Atualmente a gente tem 11 comunitárias a cabo, FM e Difusora, Cívico de Som, que reprisam o programa e que também é veiculado em tempo real, como eu disse, pela rádio web Porto do Capim, que você pode acessar pela internet, o endereço eletrônico, anota aí, meu padre, www.radioportodocapim.com.br Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza, beleza, agora são duas horas e quinze minutos, boa tarde a todas e a todos, eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos. A edição de hoje, Mozar, é a número cento e sessenta de Rombo, viu? Chegamos aí a esse marco histórico do pós-rádio paraibano, aqui no programa Alô Comunidade, na tarde de hoje, dividindo os microfones com a companheira Celeste, prazer, Celeste Pessoa, prazer em conhecê-la, companheira, seja bem-vinda ao programa Alô Comunidade. Prazer todo meu. Agora são duas e quinze, tem notícia aí para os nossos ouvintes? Deixa eu ver, vou fazer o papel de Beto Palhano hoje, que não vai poder vir, Mozar, porque você levou o rapaz para tomar uma sopa meio suspeita lá em Itabaiana, na quarta-feira, e o nosso amigo simplesmente entrou num processo de desidratação crônica. Falou aí para o Beto Palhano, que está nos ouvindo. Eu também passei mal com aquela sopa, eu não vou dizer onde a gente tomou a sopa, porque aí seria uma questão de ética, não vou dizer, mas a sopa também realmente me pegou. Agora era bom avisar a vigilância sanitária. Homem não diga isso, não. Pessoal, aqui tem uma notícia sobre a primeira mostra internacional de teatro, vai ser em João Pessoa, de doze a vinte e um, sediando aí a primeira mostra internacional de teatro. Você que gosta desse moído, Mozar, deve estar atento aí na programação. João Pessoa em Sena, segundo a Fundação Cultural da FUNJOP, o evento contará com mais de trinta apresentações teatrais, sendo dez da Paraíba, dezesseis de outros estados. Uma musical, além de quatro atrações internacionais, vindas da Argentina, Chile e Espanha. O evento tem o patrocínio, além da Prefeitura, também da Caixa Econômica e a mostra é realizada pelo Instituto Artimanha de Artes e tem uma co-realização da dupla Face Companhia de Teatro. O objetivo do evento, de um evento desta magnitude, é possibilitar o acesso de toda a população ao que de melhor está sendo produzido nos palcos brasileiros. Diz aí um dos organizadores do evento. A mostra acontecerá em diferentes pontos da cidade, como praças e teatros, na Universidade Federal da Paraíba também e em espaços alternativos aqui da cidade de João Pessoa. A programação é inteiramente gratuita e durante os dias, os dez dias do evento, o público poderá assistir a espetáculos e participar de oficinas deste que é a primeira mostra internacional do teatro em João Pessoa, João Pessoa, em Sena. Muito bem, são 14 horas e 18 minutos, você escuta o programa Alô Comunidade com Dalma Oliveira, Fábio Mozares, Celeste e Pessoa, Celeste. Eu quero mandar aqui um alô especial pra um colega meu, lá de Mari. Chama-se Ricardo Alves, que ele ganhou o neném. Quer dizer, ele não ganhou o neném, ele é quem ganhou, foi a esposa dele. Ganharam pra ele. Ganharam pra ele uma garotinha. Parabéns, meu compadre Ricardo Alves, parabéns pra você. Vamos tocar os parabéns pra Ricardo, pra filhinha dele que nasceu. Parabéns pra você. Parabéns pra você, parabéns, parabéns, parabéns. Então, eu também quero dizer que o nosso companheiro Sérgio Tiago, do Sistema CB de Comunicação de Carlos Brandão, que está nos retransmitindo a partir de hoje, ele disse que ele quer que a gente diga que ele tem um blog na internet, que gostaria que as pessoas visitassem seu blog. Chama-se www.radialistasergiotiago.blogspot.com.br E vamos começar a conversar com o Celeste Pessoa. Celeste, eu soube, Celeste, que você anda tomando formal. Será? Porque é três vezes ao dia. Três vezes ao dia. Porque você está cada vez mais jovem, né? Toda vez que eu encontro você, você está cada vez. Qual é o segredo da eterna juventude? Como vai, Celeste? Vou bem. Boa tarde, bem-vindo ao Alô, mais uma vez. Boa tarde, Alô. Celeste, você é da cidade de Itabaiana. Sim. Eu vim de lá ontem, a cidade de Itabaiana do Norte. Do Norte. E meu compadre Marcos Veloso e meu compadre Luiz Carlos Cândido, a gente está fazendo um projeto de teatro por lá e umas oficinas do ponto de cultura. Você, eu gostaria, Celeste, que você me dissesse sobre suas origens, sobre sua cidade, sua família, o que é que você se lembra das suas origens e o que você faz na capital da Paraíba? Bom, eu nasci em Itabaiana. Sou filha de Rinaldo Gouveia Isilda Paiva. E passei um bom tempo em Itabaiana e por conta de querer estudar, fazer faculdade, saí de lá na década de 80, por aí, e assumi João Pessoa com minha cidade. É... do coração, né? Mas Itabaiana é minha cidade natal. Gosto muito da minha cidade, tenho o maior carinho por ela e gostaria muito que a minha cidade se desenvolvesse mais. Você formou-se em que, Celeste? Eu sou formada em licenciatura em geografia pela UFPB. E quais são as suas atividades profissionais aqui? Atualmente, eu... Na verdade, eu me formei em geografia, né? Pela UFPB, mas eu sempre trabalhei na parte de publicidade. Eu trabalhei durante nove anos em agência de publicidade e hoje eu trabalho na parte administrativa do Jornal da Paraíba, da Rede Paraíba de Comunicações. Muito bem. Celeste, você é conhecido nas redes sociais, Facebook, David, essas coisas? Pelo seu bom humor, sempre espirituosa, sempre dizendo coisas interessantes, sempre engraçadinha, né? Um talento de humor humorista que a gente está, inclusive, contratando para um programa que eu estou montando aí chamado a Rádio Barata Noir. Ela vai ser uma das apresentadoras da Rádio Barata. Eu gostaria que você me dissesse. Você gosta de cantar em karaokê? Eu ouvi você cantando as histórias aí, gosta de se exibir entre os amigos. Você já pensou em montar um show assim de variedades? Amadoristicamente, né? Para mostrar o seu talento, mesmo de forma amadora? Já, sim. Na verdade, eu não gosto muito de cantar em karaokê. Eu acho uma coisa muito... Eu acho cantar muito preso ao que está rolando na máquina. Eu gosto mais de cantar com violão e eu gosto também de fazer performances, né? Quando eu estou entre amigos, aí eu me solto, eu faço performances, imito alguns cantores, tipo assim como o Reginaldo Rossi, Maria Alcina, que surgiu na década de 70, Maria Alcina nos festivais internacionais de música brasileira. Então, eu me divirto muito com isso. Eu acho que talvez isso seja a fórmula da minha juventude. É bem provável, é bem provável, viu? Eu quero adiantar aqui aos ouvintes que eu estou contratando Celeste para trabalhar comigo nesse programa e a gente vai acabar na televisão, viu? A gente vai fazer um show na TV. Esse programa chamado Rádio Barata, que a gente vai produzir, vai ser transmitido pela Rádio Web Porto do Capim, direto de Jota Pescoço para o mundo, porque a gente vai trabalhar só na internet. Mas o melhor dessa produção a gente vai trazer aqui para a comunidade e certamente os nossos ouvintes vão conhecer melhor a capacidade e o talento dessa jovem Celeste. Celeste, me diga uma coisa. Você... A gente é usuário das chamadas redes sociais, você participa e tal. São aquelas páginas de relacionamento. Para quem não sabe o que é rede social, são aquelas páginas de relacionamento que as pessoas se tornam amigas umas das outras, tipo Twitter, Facebook. Tem umas 50 páginas dessas, certo? Um é mais popular do que as outras. Atualmente o Facebook é a que é mais popular. Não é aquela rede que você arma na varanda e bota um monte de gente dentro, não, né, Moza? Não, aquilo ali é a rede da casa grande da fazenda. É outra história, né? Nessas redes sociais, Celeste, a gente vê como é que é os seres humanos, né? Com certeza. Na sua concepção, né? É verdade. Suas falhas de carada. E também pessoas de perfil bondoso, pessoas humanitárias. Tem todo tipo de gente. Gente que gosta de amizade e também tem aquelas almas cebosas que às vezes quando a gente expulsa do nosso, né? Com certeza. Me diga, Celeste. Faz uma limpeza no Facebook. Qual é a sua impressão a respeito dessa forma moderna de se comunicar? Olha, a minha impressão é a seguinte. Eu tenho um critério para adicionar pessoas. Na verdade, eu não curto pessoas que postam coisas indecentes. Eu não... Baixaria. Eu não curto pessoas que colocam acidentes de trânsito. Eu vou lá no Face da pessoa, investigo, ver quantas pessoas nós temos amigos em comum. Eu tenho o maior cuidado para observar isso, para não sentir se é um fake. Se realmente aquela pessoa existe. Então, quando a pessoa... Eu vejo que a pessoa é uma pessoa legal, que posta coisas boas, interessantes, inteligentes, aí eu vou e adiciono essa pessoa. E essa época de eleição é chato, né? Tem muita gente que quer vender o seu peixe e fica atrapalhando a vida dos outros. Diga aí, então. Mozá, fala nisso, Celeste. Eu tomo uma atitude diferenciada da sua. A maioria das pessoas que eu adiciono no Facebook, por exemplo, é pessoas que eu já conheço na vida real. Sim. E depois é que eu adiciono no Facebook. Agora, algumas pessoas que não me conhecem, que eu não conheço, na vida real, acabam me solicitando amizade no Facebook. E algumas dessas eu aceito. A maioria eu aceito. Mas eu prefiro também conhecer a figura de algum tempo na vida real. Não é, Mozá? Sim, mas como a gente trabalha com comunicação, a gente não pode, de repente, estar selecionando. A gente bota todo mundo. Porque o problema da gente é difundir a notícia. Na verdade, eu tenho alguns álbuns que são privados. Nem todas as pessoas que eu aceito no Facebook, por exemplo, elas podem ver alguns álbuns meus. Elas veem o que eu quero que elas vejam. Porque essas brincadeiras que eu faço, essas coisas que eu posto, eu não gosto de trollar com ninguém. Eu não gosto de colocar imagem de ninguém, de pessoas desdentadas, essas coisas. Eu não curto isso. Eu faço o seguinte, eu trolo comigo mesma. Eu pego minha foto, mando alguém fazer uma montagem, e posto lá e digo alguma coisa. E as pessoas acham graça. E isso me faz rir também, porque eu imagino que a pessoa vai estar do outro lado, olhando e rindo, o que eu estou postando. Quatorze horas e vinte e seis minutos. O programa Alô Comunidade foi aconselhado a não transmitir, a não fazer entrevista com candidatos às eleições desse ano, de outubro aqui, para não ferir a lei eleitoral. Porque, de qualquer forma, a gente, falando de política, sempre tem uma parte que fere a lei, né? Mesmo sem querer. Então, a gente cancelou as entrevistas que estavam agendadas para o programa, mas a gente está transmitindo entrevistas com os candidatos através da Rádio Web Porto do Capim, não é isso, Dalmo? Vamos fazer umas gravações com alguns candidatos e vamos transmitir juntamente com o programa Alô Comunidade, meia hora depois do programa, na Rádio Web Porto do Capim, que Dalmo depois vai dizer no seu Facebook, nas suas redes sociais, o horário que vão ser transmitidas essas entrevistas. Vai ser logo depois do Alô Comunidade. A gente vai botar essa gravação, por exemplo, a de hoje. A gente coloca uma hora lá na internet e depois dessa uma hora, continua com a entrevista dos candidatos. Falar nisso, vamos lá, a gente já tem três na fila aí. Sargento Denis, que não pôde ser entrevistado sábado passado, esse sábado seria Estela Bezerra e no próximo sábado seria e será o companheiro Bira Pereira, que também é candidato a deputado federal. E também tem o Cisco, tem o Cisco Filho, né? Ah, tem o doutor Cisco, que já está encomendado, né? Então, esses quatro já estão aí na lista de espera e a gente vai estar fazendo as gravações e as entrevistas desses candidatos a partir da próxima segunda-feira no estúdio da Rádio Web Porto do Capim, que fica lá no Ateliê Multicultural do companheiro Elionai Gomes na ladeira da Borborema. Agora são duas e vinte e oito. Faltando dois minutos para começar o Blico Comercial, eu vou dizer aqui uma rápida notícia para a gente depois recomeçar o papo com o Celeste. Na cidade de Mari, onde nos retransmiti a rádio comunitária Araçá FM, que eu fui um dos fundadores daquela rádio com muito orgulho, O prefeito da cidade do meu cumpadre, Marcos Martins, ele disse que não vai mais pagar o que estava conveniado com a prefeitura que mantinha o convênio com a rádio comunitária para transmitir programas institucionais do município. Segundo a assessoria jurídica da prefeitura de Mari, a rádio comunitária não pode receber recursos de instituições públicas. No entanto, o advogado Wesley Correia Carvalho publicou na internet um estudo que aborda a questão da licitude da contratação de rádio comunitária pela administração pública. Portanto, a celebração de convênio entre a administração pública e as rádios comunitárias é legal. E também as vantagens existentes na celebração desse tipo de convênio. O trabalho demonstra a legalidade desses contratos sendo juridicamente possível e viável. Portanto, o senhor prefeito de Mari, meu ocupado Marco Martins, trata de voltar a pagar a rádio comunitária Araçá, que vive em grande dificuldade na cidade do interior, não tem recursos e vive dessas ajudas, inclusive do poder público. São 14h29, vamos ao break agora, companheiro? Vamos lá. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade! ZYI meia oito nove, mil cento e dez Kilohertz, Rádio Tabajara M, João Pessoa, Paraíba. O excrete campeão do rádio entra no campo da transmissão esportiva para mais um show de informação no seu rádio. E no domingo tem Jacuipense e Campinense direto de Feira de Santana, na Bahia, pela Série T do Brasileiro. Vamos acompanhar craque treze direto de Goiás, jogo valendo pelo campeonato brasileiro da Série C. A bola rola na segunda-feira às oito da noite no Almeidão para Botafogo e Pai Sandu do Pará, pela Série C do Brasileirão. Botafogo! O Futebol da Tabajara tem oferecimentos Paldir Acessórios o prazer de dirigir bem equipado. Conheça o plano amigo do Parque das Acácias. Apenas vinte reais mensais. Ligue quarenta zero nove meia quatro zero zero. Casa Bahia. Ativos religiosos. A primeira no Mercado Central. Três dois um quatro quatro um nove meia. Porto Construtora. Realizando o sonho da sua casa própria. Oito oito zero meia onze onze. Laboratório Maurílio de Almeida sessenta e quatro anos de precisão absoluta. Óticas dois de fevereiro. Cuidando da saúde dos seus olhos. Rangel, oitizeiro em Mangabeira e em breve no centro da cidade. Tabajara! Coligação à força do trabalho um. Olá, eu sou Percival, um paraibano que trabalha desde criança. Já fiz de tudo um pouco. Já fui engraxate, já fui lavador de carro, já fui tipógrafo, mas sempre estudei muito. Ainda na adolescência comecei a lidar com o informário. E quando saí da universidade, foi nessa área que eu me fixei. Eu construí na vida uma história de sucesso pela inclusão digital e social no Brasil. Sou candidato pela primeira vez. Peço que conheça minhas ideias para o mandato popular serviço da Paraíba. Paraibanos, apresentarei nos próximos dias propostas que pautarão o exercício do nosso mandato. Na saúde, lutarei pela criação do Centro de Tratamento do Diabetes em João Pessoa e do Centro Estadual de Oncologia para Tratamento dos Portadores de Câncer em Campina Grande. Por essas e outras propostas, quero ser o seu representante na Assembleia Legislativa. Bruno Cunha Lima, quarenta e cinco, dois e dois dois. Seu deputado estadual. Rádio Tabajara AM Há setenta e sete anos, Patrimônio Cultural da Paraíba. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são duas horas e trinta e três minutos, já de volta com o seu Alô Comunidade, ao vivo, direto dos estúdios aqui da sua Tabajara AM. Nós também estamos retransmitindo o programa de hoje ao vivo pelas ondas internéticas da Rádio Web Porto do Capim. Você pode acessar também pela internet ao vivo hoje e a partir de amanhã, sempre repetindo nesse mesmo horário no site da www.radioportodocapim.com.br a emissora parceira e mais essa iniciativa de comunicação comunitária e alternativa. Agora duas e trinta e três, Mozart. E os alôs? Você tem algum alô para dar, não? Tenho, estou procurando aqui. Daqui a pouco eu falo os aniversariantes do dia. Então, senhor, quatro e trinta e três, eu quero aproveitar agora para botar aqui uma gravação que nós fizemos na cidade de Itabaiana com o escritor Reginaldo Alves. Ele esteve no dia três, quarta-feira passada no ponto de cultura cantiga de Ninar quando assinou sua filiação. Ele agora é sócio da Sociedade Amigos da Rainha do Vale do Paraíba. A gente deu as boas-vindas ao novo sócio Benemérito que está visitando sua terra natal, a nossa terra, viu, Celeste? Com certeza. E ele participou das homenagens que estão prestando lá ao Coreto. O Coreto está caindo nos pedaços. O Coreto está caindo nos pedaços. Mas fizeram lá, deram a mão de graxa no Coreto e aí estão dizendo que fizeram meia boca lá, né? Era uma meia boca lá, tá certo? E Reginaldo Alves que é presidente da Academia Sul Mato Grossense de Letras e foi o fundador dessa academia. Ele está inaugurando a sede dessa academia e foi para Itabaiana lá, saiu do Mato Grosso do Sul para convidar o prefeito para ir para essa inauguração dessa sede dessa academia. E na ocasião eu entrevistei o nosso companheiro o Reginaldo Alves de Araújo e ele estava acompanhado pelo nosso compadre poeta Orlando Otávio. Você conhece Orlando Otávio? Não, não conheço. Irmão de Lom? Conheço, conheço. É um grande poeta brasileiro. Conheço, sim. Então vamos ouvir um trecho da entrevista que eu fiz com o escritor itabaianense Reginaldo Alves. Vamos lá. Antes da entrevista tem um alô aqui para Cassiana Menezes. Ela está aqui tweetando dizendo que está na escuta lá na cidade de Itabaiana. nossa audiência preferencial na cidade de Itabaiana. A audiência lá é 48,3%. Um alô para ela. Um alô para você. O microfone na mão do povo. Professor Reginaldo Alves de Araújo da Academia Sumatogrossense de Letras autor de várias obras literárias itabaianense. Você está aqui em Itabaiana agora em missão cultural? Eu vim para ter um encontro com a administração municipal no sentido de o prefeito se fazer presente na grande festa de inauguração do prédio da Academia Sumatogrossense Letras que é o único em todo o país que é construído. Nenhuma capital brasileira tem uma academia de letras construída. Todas elas são doações de prédios tombados e pela primeira vez o país vai ter uma academia de letras construída no estado de Mato Grosso do Sul e como à frente de todo o movimento está um itabaianense então eu vim com esta missão de convidar o prefeito da cidade para estar presente representando a região do titular de toda a movimentação literária que nasceu no lugar. E você aproveita e faz uma homenagem ao centenário do coreto da cidade não é isso? Ah sim convidado que fui também prestei meu depoimento e até em termos de um documentário daquilo que se viu através dos anos vividos aqui nós relatamos a parte histórica do coreto e também todo o movimento político realizado em cima do coreto como também toda a parte cultural né e eventos realizados em datas magnas do município inclusive a banda musical que oferecia a retreta para todos nós na década de 50 na década de 60 eu testemunhei e aí então nós passamos para todos o que nós tínhamos visto com relação a beleza de um coreto que cujo material veio da Europa tanto da Inglaterra como da Bélgica em 1914 E como é que você está vendo a situação atual do coreto ele está bem conservado na sua opinião olha no meu gosto não pode até de forma aparente alguém que visite a cidade e que não conheceu o coreto anteriormente pode até de forma aparente dizer que o coreto está bem entretanto para quem conheceu o coreto na sua pujança nos seus momentos mais luminosos hoje o coreto está deixando a desejar você está fazendo circular o seu jornal o Arauto esse jornal é um órgão oficial da academia não o Arauto é um órgão oficial dos escritores do estado de Mato Grosso do Sul englobando todas as entidades literárias e que as poesias as crônicas os contos e todo estilo literário estes todos estão colocados nesse jornal que é um modelo é um modelo de jornal literário no país sem propaganda política sem propaganda comercial todo ele é literatura você foi autor você escreveu um livro sobre futebol uma fantástica paixão o nome do livro e agora estou passando nas suas mãos um livro do meu pai o fatos pitorescos do futebol do jornalista Arnôr Costa que é de sua geração e da baionese como é que você se lembra do jornalista Arnôr Costa olha ele realmente era uma fonte de sabedoria nesse setor de divulgação tanto na parte esportiva como também nas informações contidas na movimentação da comunidade itabaianense admirável e digno de aplausos eu levo uma imagem positiva uma imagem maravilhosa do jornalista e grande amigo e divulgador da cidade Arnôr Costa Reginaldo Alves de Araújo você você está visitando sua terra você está sempre visitando sempre passando aqui sempre está vindo em Itabaiana e você hoje volta para festejar o centenário do coreto qual a impressão que você leva assim no geral da vida social e cultural de nossa Itabaiana nós participamos de alguns eventos neste sentido e há uma há uma visão né global que a cidade está necessitando de uma evolução com relação ao avanço em várias áreas isso englobando educação cultura né a parte de lazer está necessitando né de uma máquina que movimente estes setores claro que quem mora tão longe lá em Mato Grosso do Sul não tem a vivência dos estabeleenses aqui mas a gente chega a sentir que está faltando impulso que está faltando muita vontade em termos de progresso escritor Reginaldo Alves de Araújo a gente tem a satisfação de recebê-lo como inclusive como sócio do ponto de cultura Canteiga de Niná e os microfones da Rádio Tabajara da Paraíba para você arrematar a conversa foi um prazer muito grande não somente participar dessa entrevista mas também o prazer de voltar a minha terra de rever meus amigos de rever os locais por onde passamos por onde vivemos por onde fomos felizes né e há sempre aquela esperança de ter uma cidade melhor uma cidade que ofereça aos seus habitantes né algo que venha encher de alegria o nosso povo há sempre essa esperança e eu estou com essa esperança olhos abertos você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza 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 agora são duas horas e quarenta e três minutos depois da entrevista do seu Reginaldo da academia sul-matogrossense de letras eh material aí trazido por Fábio Mozar direto de Itabaiana nós estamos na linha com o companheiro Luciano Bezerra ele que é organizador da décima terceira eh parada né caminhada do orgulho LGBT que acontece na tarde de hoje aqui na capital paraibana boa tarde Luciano boa tarde Luciano fala um pouco aí de como é que vai ser esse evento hoje e se já chegou gente por aí olha ele tá chegando na verdade a concentração começa às quatro horas da tarde aqui na capital Fiat e na Rui Carneiro já que esse ano nós tivemos que mudar o trajeto por conta do evento evangélico né que vai acontecer hoje na mesma hora no bucho de Samadaré no bucho né complicado isso mas a gente acredita que eh deu tempo né também pra avisar a parte do nosso público e vai e nós vamos de fato aqui ter uma grande massa lutando defendendo o fim da homofobia a criminalização da dessa prática né que não pode mais ser tolerada Ô Luciano eh por que que vocês colocaram na temática desse ano a questão das ruas e da eleição Olha porque a gente entende que esse congresso que tá aí ó a gente poder legislativo em todos os níveis não nos representa na verdade nós só temos um deputado no congresso nacional ou seja e isso contribui pra que as nossas faltas nossos pleitos não avancem no congresso nacional em especial tem uma bancada né evangélica uma bancada conservadora que não tem permitido né que se criminalize a homofobia né tanto que o projeto a PLC 122 ele acabou sendo arquivado então ou seja essa mistura de religião e política né que é uma mistura muito ruim que historicamente sempre deu resultados negativos tem prevalecido pra não né pra não avançar os nossos direitos os direitos das mulheres e outros grupos socialmente vulneráveis Luciano você tá participando da organização do plebiscito nacional que acaba amanhã queria que você falasse um pouco sobre a mobilização desse evento é aqui inclusive na parada nós vamos estar pegando votos né do plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político porque a gente entende que essa reforma é política é urgente agora ela não é só eleitoral é preciso mudar o judiciário pra controlar esse judiciário porque na verdade por mais que a gente tenha avanço no campo nesse campo os LGBTs mas a impunidade em relação aos crimes homofóbicos continua prevalecendo então é um judiciário ainda extremamente conservador é preciso ter o controlar né ou democratizar os meios de comunicação regulamentar né a atuação dos meios de comunicação que mesmo que tenha mudado um pouco né mas ainda continua reproduzindo preconceitos inclusive em relação aos LGBTs ou seja é preciso mudar esse sistema político como um todo por isso nós fomos juntos no Plaviscito e vamos conversar votos aqui na parada obrigado Luciano do movimento do Espírito Lilás a gente está no fone agora com com o Deia do Monte que nos escuta pela rádio comunitária Verdes Mares de Pilar boa tarde Deia do Monte de Pilar obrigado alô Deia saiu saudade como vai você Deia bem graças a Deus e então o que é que você tem de novidade para a gente muito obrigada fico muito feliz pelo privilégio liguei também para como eu disse antes para matar a saudade um abraço aí a todos e também para dizer aproveitar a audiência do programa que nessa próxima quinta do dia 11 desse mês de setembro a Secretaria Municipal de Saúde vai estar com a Feira da Saúde será o dia todo onde a gente vai estar com palestras educativas e promoção e prevenção à saúde estaremos também com teste de glicemia aversão de pressão teste rápido de HIV e hepatite com ação nutricional dermatologia dengue odontologia qual é o local Deia? será no centro montaremos tendas no centro da cidade e começaremos a partir das oito horas e terminaremos às quatro da tarde Deia do Monte você é agente comunitário de saúde e o piso nacional já está sendo pago aí nos municípios de IPLAR? Não só a misericórdia só a misericórdia de Jesus o Cordeiro Divino? só a misericórdia mas a mobilização do sindicato da categoria não tem jeito não? estamos lutando como é? mas é porque as coisas também estão ficando muito paradas o pessoal agora faz uma história parou-se o mundo para essa eu digo até de certa forma logo no popular nessas besteiras nessas bobagens da eleição ah, entendi bobagem porque na verdade não resolve nada né, Elé? oi? não resolve nada no fim das contas, né? não pois é nem resolve nada e deixa-se ser enganado Deia, aí Deia, aí em Pilar teve esse negócio do plebiscito para mudar essa lógica das eleições? não você viu alguma urna aí coletando o plebiscito esse apoio ao plebiscito? não eu soube Dalmo que essas urnas estão em acampamentos em acampamentos rurais lá de Pilar e Itabaiana e Mugeiro do MST, né? do MST ok, Deia muito obrigado pela sua participação e volte sempre viu? boa tarde brigadão um abraço a todos 14h50 fechadinho 14h50 Alô Comunidade você está ouvindo o programa Alô Comunidade enquanto Dalmo Oliveira está catando notícia de Moçambique na África eu volto com Celeste aqui para a gente conversar sobre Itabaiana do Norte que é uma cidade que a gente gosta muito Celeste mas que vem caindo o número de habitantes naquela cidade a decadência é notória eu estava comentando isso com Dalmo lá em Itabaiana nessa semana na quarta-feira que a gente esteve lá sobre a nossa pujança econômica a gente foi um grande município porque a gente tinha grandes empreendimentos era o gado o algodão tal essa coisa aquele ciclo econômico dos anos 50 para por ali como é que você analisa esse fenômeno de uma cidade está praticamente à margem do progresso praticamente decadente que tinha tudo para ser um grande poderoso município da região e hoje está à margem o que eu vejo é nessa decadência são como se diz a má administração política de um tempo para cá Itabaiana vem perdendo muito por conta de alguns administradores que tem entrado e tem acabado com a nossa cidade tanto na parte econômica como na parte cultural a parte cultural ainda se salva porque tem você lá em Itabaiana Obrigado pela parte que me toca Celeste e está tocando o telefone ver se tem ouvinte no ar Celeste eu tenho uma conversa aqui uma história interessante que eu vou contar para você que me contaram lá eu estou vendendo pelo preço que comprei me contaram que lá tem um rapaz lá em Itabaiana que ele descobriu a cura para a dengue hemorrágica você sabia? Não, não estou sabendo o mundo médico o mundo científico não sabe disso ainda também não mas ele disse que é chá de erva cidreira e casca de laranja que cura a dengue hemorrágica quem descobriu foi Irvo Guerra lá do assunto das pedras lá de morador em Itabaiana ele contraiu a dengue hemorrágica porque lá naquele rio naquelas rios com águas paradas tem muita incidência de dengue você sabe né? Correto Itabaiana é um dos maiores focos de dengue da região então ele contraiu essa dengue hemorrágica lá e ele contou assim que ele teve um anúncio de Deus ninguém nada nada menos do que Deus disse para ele uma voz disse assim menino a cura está no teu quintal em cima da tua mesa aí ele foi no fundo do quintal e tinha lá o que? erva cidreira erva cidreira que dá em todo fundo do quintal né? ainda bem né? e em cima da mesa tinha laranja então ele juntou laranja fez um chá e curou em dois dias estava curado da dengue hemorrágica quer dizer e deu certo ele disse que a erva cidreira com a laranja só não dá certo para a mulher buchuda porque é abortiva valei não pode quer dizer isso é Itabaiana uma terra que vive de milagre e de genialidades anônimas que a gente sabe que é uma terra de grandes artistas de grandes criadores né? é verdade daí eu queria que você contasse como é que você vê assim também se você tem saudade de sua terra o que ela representa para o imaginário das pessoas que viveram lá como eu como você e tá certo e já aproveitando para dizer que você leia meu livro artistas de Itabaiana que fala desse povo extraordinário da terra de Sivu que de Vladimir Carvalho com certeza olha é o seguinte na verdade a Itabaiana para mim ela me dá muita força embora eu tenha ido muito pouco a Itabaiana porque a última vez que eu fui lá eu me senti muito triste por conta da falta de falta de estrutura realmente então eu vi que a minha cidade aos poucos ela tá decaindo e isso me deixa muito triste mas morar no interior é maravilhoso porque serve de laboratório para a gente para a gente que gosta de criar que gosta de arte a cidade do interior é um laboratório de mão cheia para quem gosta de teatro para quem gosta de arte para quem quer vivenciar essas coisas então Itabaiana para mim foi realmente um incentivo para que eu hoje entre amigos criasse essas brincadeiras e as pessoas viviam dizendo para mim que eu deveria fazer stand up fazer alguma coisa mas aí eu tenho que reunir um monte de coisa que está guardado para fazer isso beleza agora são duas horas e cinquenta e cinco minutos deixa eu mandar um alô para a Fabiana Veloso que está nos ouvindo aí no conjunto do ditador Ernesto Geisel um abraço um alô para a Fabiana também para a Júlia e para o pequeno Davi também na escuta aí lá em casa do programa Alô Comunidade quem está aniversariando hoje espalhando é o companheiro jornalista Carlos Magno ele que é da assessoria de comunicação uma empresa lá de Campina Grande Carlos Magno que foi também já foi secretário de comunicação do município de Campina Grande também de Campina no aniversário de hoje Edson de Souza jornalista Edson de Souza fazendo mais um maninho e outro aniversariante importante do dia é que Kivya 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 Carvalho Ribeiro ela que é companheira esposa do nosso companheiro Heriberto Heriberto Coelho Kivya está também aniversariando hoje e na nossa lista ainda de aniversariantes Andressa Carla que está aí na estagiária da rádio CBN João Pessoa Andressa Carla trabalhando aí com a companheira Edlei de Vilaça na CBN João Pessoa para quem a gente manda os parabéns do dia agora 14 e 56 14 e 56 eu também mando um alô para o meu companheiro José Berlarmino do Jardim Brasília lá em Bahia e também para José Carlos da rua Luiz Guedes lá no Zé Américo para meu companheiro Ino Lucas que nos escuta na cidade de Juripiranga e para o companheiro Roberto Bezerra lá no alto do Matheus esse meu livro Artista de Itabaiana Celeste ele tem a biografia de tem 80 biografias de escritores de artistas que nasceram ou foram adotados lá pela terra de Vladimir Carvalho e adiantando que no dia 19 de setembro às 20 horas no ponto de cultura cantiga de Niná vai espalhando por aí na internet a gente vai lançar o livro Arqueologia do poeta itabaianense Marcos Alves que é um publicitário que mora aqui em João Pessoa e o outro livro que vai ser lançado é do companheiro Dalmo Oliveira tá certo que é um livro que tem um título muito longo só ele sabe dizer como é o nome do livro é quase uma tese esse livro nem eu me lembro eu só sei que começa com anotações e termina com release difusionista é um livro sobre jornalismo científico o resultado do meu mestrado aí e também fala um pouco sobre assessoria de imprensa para institutos de ciência e tecnologia quer dizer e também tem o lançamento de um filme que a gente fez um filme chamado feminino plural falando das mulheres nas rádios comunitárias legal se você tivesse entrado antes no movimento você ia sair no filme já ia entrar no filme por falar em filme que a gente também está planejando para as próximas semanas a entrevista com o novo lusitano é o europeu Jacinto Moreno Jacinto Moreno que passou a semana passada teve uns 15 dias quase lá para a banda de Portugal foi levar o filme a cova da íria olha eu recebi aqui um recado de um amigo de Celeste pedindo para você Celeste contar uma piada ou contar uma paródia que você costuma alegrar as pessoas nos mesmos da sua turma eles estão pedindo no caso para você uma canjinha de galinha caipira para você já que você é do interior tem jeito? tem tem sim então pronto o microfone normalmente as pessoas pedem para que eu faça o aeroporto e a rodoviária isso são coisas que quando eu viajava para Itabaiana para visitar meus familiares eu prestava atenção no cotidiano sentada na rodoviária então vamos lá vou fazer a diferença esperando o ônibus vamos fazer a diferença entre o aeroporto e a rodoviária então vamos lá o aeroporto é assim atenção passageiros com destina São Paulo escala em Salvador aí a rodoviária daqui faz atenção passageiros com destina Itabaiana Juripiranga pedra de fogo pegue seus meninos seus din-din se avise se aveste que o ônibus está num pé e no outro o evangélico e o evangélico e o católico é um excrete religioso está bem apropriado para o dia de hoje é o seguinte é o seguinte é vou fazer uma a diferença também entre o católico e o evangélico quando eles estão cantando na igreja é o seguinte o católico quando vai para a igreja ele vai para a igreja às vezes vai ficar olhando a vida do outro tal então na hora de cantar é um senta levanta a joelha senta levanta aí o católico faz canta assim é Jesus que me faz feliz é Jesus o que a razão de quem do meu viver aí o evangélico canta com a voz do útero é sanfona é teclado aí canta assim é Jesus que me faz feliz é Jesus o que a razão de quem do meu viver a voz do útero foi ótimo a voz ulterior a voz ulterior a voz do útero 15 horas a gente vai encerrar com o Celeste aqui infelizmente conterrânea nossa da Baiana tá certo a gente encerra deixa eu dar uma notícia por último aqui dos moçambicanos fecharam a rádio na província moçambicana de Inhambanê a rádio chamada rádio progresso recebeu uma ordem de encerramento mozá devido a alegada interferência do seu sinal com as comunicações do aeroporto local notícia hoje no diário eletrônico mediafax embora esteja funcionando desde 1998 e sem registro de qualquer interferência interferência entre a sua frequência 104.2 megahertz e as comunicações da torre de controle do aeroporto de Inhambanê a rádio progresso recebeu na sexta-feira uma ordem de encerramento compulsivo emitida pelo Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique com a justificação de que o sinal da emissora está a obstruir as comunicações da torre de controle com as aeronaves segundo o comunicado do organismo citado pelo jornal o que você acha disso eu não estava nem prestando atenção nessa história de Moçambique mas não é rádio que derruba avião aquela velha história sim a história em Moçambique ainda estão com essa história aqui já acabou essa lenda deve ser a tecnologia do aeroporto deve ser oh celeste pessoa venha sempre a casa é sua você está aqui você vai ser sempre bem recebida e buenas tardes para você e aqui a gente encerra por hoje o Alô Comunidade voltando sábado com Dalma Oliveira e Beto Palhano meu nome é Fábio Mozar as suas ordens e meu nome é Tchau o meu nome não é Tchau é Dalma Oliveira e quero mandar um alô para Edilson Andrade que está em Itabaiana também curtindo o Alô Comunidade boa tarde pessoal até sábado e aí e aí tchau e aí tchau Tchau